Quatro pessoas que vendiam drogas foram presas pela polícia militar. Acompanhe, vamos ver. Duas ocorrências de tráfico de drogas foram registradas em Três Lagoas na tarde dessa segunda-feira. O primeiro ocorreu no residencial Orestinho, no conjunto Gilson Teixeira. Policiais militares do Getam, o grupamento especial tático de motos, fazia rondas pelo residencial Gilson Teixeira quando avistaram dois homens que, ao avistarem a polícia militar, jogou uma sacola em um matagal e tentou sair correndo. Os policiais conseguiram alcançar o homem e abordá-los. No bolso de um deles foram encontrados dois papelotes de maconha e R$ 200 em dinheiro. Os mesmos relataram que iriam na casa de uma mulher assistir filmes. Os policiais voltaram com os dois até o local onde eles teriam jogado o entorpecente. E lá foi encontrada uma sacola com mais papelotes de maconha. Iguais àqueles que um deles carregava no bolso. Ambos foram com os policiais até o apartamento onde eles falaram que iriam assistir um filme. Ambos relataram que a casa pertencia a uma amiga. A mulher informou que a casa seria dela. E ela estaria em liberdade provisória respondendo pelo crime de tráfico. Por possuir uma tornozeleira eletrônica, os policiais fizeram uma checagem. E viram que o endereço citado na documentação não era aquele. E que ela teria invadido o local. Ao fazer uma busca dentro do imóvel, os policiais encontraram debaixo da cama dela uma sacola com mais entorpecentes, plástico filme, tesoura, balança de precisão e R$ 300 em dinheiro. O trio foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e autuado em flagrante por tráfico. Já no período da tarde, no finalzinho, já começo de noite, um homem foi preso na BR-158, tentando levar drogas de Três Lagoas para a Brasilândia. Policiais militares receberam a informação de que o homem estaria chegando naquela cidade para fazer a entrega de entorpecentes e fizeram uma abordagem. O homem acabou sendo preso em flagrante. Ele confessou que iria vender a droga na cidade. Foi trazido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.